dura, senão tem arrebentado a linha é boa, né, cara? vai lá, Lução essa é bonita, hein? tá maluco, guri tá maluco, Lução não, é que ela tomou muita linha tava segurando aqui pra soltar pula de novo, tio menino, hein? cafezinho quente o cheiro do mato não, pode ficar tranquilo não, eu vou tirar o meu esses peixes não é mais inteligente que eu ainda é possível vou tirar o meu, pode ficar tranquilo Lução, essa é bonita, hein, Lução o problema não é a vara o problema é que... não, eu tenho certeza disso eu não tenho esse negócio, não vai pular então, vou esperar ela vai ser a vara pra ela não pular não, deixa ela pular, pô se ela pular muito, ela escapa não, e na ceba você não pode deixar a pira pular muito ah, é? é, senão eu espanto a gente traz ela aqui no passaguá essa daqui ela não vem assim, de qualquer jeito não, menino ê, Lução, hein? tá maluco, guri vai ser uma das melhores pescarias da minha vida, né, cara? e você não me soltou? agora eu tô só cansando ela, né? caralho, caralho, o peixe de rio é outra coisa é outro nível, né, cara? e essa é linda, hein? tá maluco, não dá medida, não? essa não essa eu vou ter que soltar eu só vou tirar a minha gorinha, você vai ver fica tranquilo a gorinha eu pego o jeito comecei agora quanto tempo você peça aqui? 10 anos então eu quero chegar com 10 minutos aqui e pegar a pira aí eu tô filmando desde a hora que ele pegou lá, meu filho até pulou nela, eu já filmei tá no passaguá, negão eu tô filmando né, eu tô filmando eu tô filmando eu tô filmando eu tô filmando Obrigado.